Olá azul que nem é azul que nem é na sua beleza com vocês vêm dar mais um vídeo aqui no canal zucco jpp play no vídeo de hoje galera, estamos aí com mais um vídeo de pokémon aqui no canal hoje temos dia da comunidade, provavelmente vocês estão vendo esse vídeo aqui no domingo e cara, vamos tentar pegar highhorn shiny, vamos tentar fazer família talvez eu jogue nessa praça que eu estou aqui, talvez não eu peguei alguns shines diferentes também, se você quiser conferir esses shines que eu peguei fora de evento estou dando sorte com o shiny, você pode dar uma conferida lá na costa tv, que é uma plataforma concorrente do youtube que paga você, para você ver os meus vídeos, dar like e comentar, beleza galera, é bem da hora está no primeiro comentário fixado do vídeo aí cara, então velho, vamos lá, daqui a pouco começa daqui a pouco não, agora vai dar 8, 7 e meia da manhã aqui, eu só estou fazendo a introdução do vídeo mas daqui a pouco a gente começa aí essa bagaça, lá para as 3 e meia eu venho para cá ou lá para outra praça, lá perto da minha casa mesmo, que não vai dar para sair que eu estou de mochilha, estou para trabalhar agora então galera, é isso, já deixa o seu like e bora para o vídeo e aí Se inscreva no canal Bom galera, por enquanto ainda bem já encontramos dois Shiners Eu encontrei o primeiro que vocês viram aí E também agora tem esse outro que vocês estão vendo aí também Bem da hora mesmo, né? Vamos continuar a caçada, velho Alô, bora lá E aí 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 Bom galera Terminou o evento Tive que vir aqui pra casa da minha mãe Eu então vim fazer no ônibus Mas eu consegui ficar lá mais ou menos umas É... Duas horas E consegui pegar aí Esse tanto de Shine É carnaval galera Vai passar o negócio No carro aqui E aí E aí Bom galera Passou aqui A bagunça que tava aqui Então galera Eu peguei alguns bons também Vou fazer o seguinte Eu vou mostrar os bons que eu peguei As evoluções que eu fiz Tá? É... Pra encerrar o vídeo Então eu vou mostrar elas Encerrando o vídeo Então esse foi o primeiro vídeo aí Do... Da... Dia da comunidade que eu fiz Depois que eu voltei a jogar E vamos lá Vamos começar Vamos ver como é que vai ser nos próximos dias Valeu galera Então Não se esquece aí De... Deixar o seu like E também de se inscrever aí no canal Beleza? Então valeu galera Fica assim Até mais Fica aí agora com o restante Mostrando o que eu consegui de bom lá Em relação a PVP Em relação de CP máximo Valeu? Fui! Deixar o seu like Deixar o seu like Deixar o seu like Deixar o seu like